E aí, galera, tem backline aqui, viu, cara? Olha a banda. Tão tudo aí. As rampas do Charlie Brown. Tá tudo aí empilhado. Essa batalha de quem aqui é? Dos volts. Capação. Fala, Ebrema. Como é que é? Se não me engano, essa batalha é do C. Sistema de teclado. Mais uma batalha aqui. Com esse orange aqui, super luxo mesmo. Fresno, né, cara? Que fresno. Vocês vão ver aí, vão ter uma noção. O que que vai pegar. Quem tá passando lá é Marauera. Banda que o Luciano deu a oportunidade. Muito legal. Marauera. Saca só. Marcação. Grava aí. Tá sacando? Marauera. Marauera. Eu quero entrar lá e pegar mais com o Alex. Outubista tá arredeando o Alex lá no palco do Alex. Você quer ir comer já ou quer ficar? Negocia com o Fernando. Eu espero, posso esperar. Então eu vou ir com o Fernando. Ó, a gente tá arrombando a bateria. Tá arrombando a bateria. Tá arrombando a bateria. Tá arrombando a bateria, né? Tá arrombando a bateria. Não, eu lembro que ele sai. Antes eu vou fazer o carro e o carro sai. Tá bom, tá legal. É, pode vir um pouco mais. Mais ação, mais ação. Desviram né. Desviram o lance, né? E aqui tem uma fila de banda aqui esperando a vez. É, parece brincadeira né? Mas fica complicado. Gosto bandinha pra tocar tudo na hora certinha, no tempo certo, no lugar certo. Vem aqui, dê uma pulchinha só pra mostrar pra vocês. Um pouquinho do Guaraná. Vem aqui, dê uma pulchinha só pra mostrar pra vocês. Um pouquinho do Guaraná. Um pouquinho do Guaraná. Na hora definitiva, tô com de banho视 aqui o prioritário. Um pouquinho do Guaraná. É que a minha maior figura Fica de olho aí, fica de olho. Eu virei me obter Vou desistir A gente vai ficar com o cabelo do cabelo Ah, tá ouvindo o barra aí, ô Lula, Lula, Lula Lula, Lula Lula, Lula, Lula 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 Lula, Lula, Lula Lula, Lula 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto